Eu sempre tive esse medo de deixar a baqueta cair, cara, inclusive quando eu era mais novo, tocava metal, então o cara era muita pauleira, era muito coice na caixa, tudo, e aí o que acontece? E eu não tinha uma coisa, com a experiência eu fui acabando desenvolvendo, eu não tinha uma coisa que era essa coisa de segurar e saber o momento certo de firmar a baqueta e o momento certo de deixar a baqueta solta dentro da mão, eu não tinha muito essa consciência, o que eu fazia? Porque para a gente segurar a baqueta, como é que a gente segura? A gente pega aqui, divide em três partes iguais, segura com a pinça, que é esses dois dedos, o polegar e o indicador, aí segurando com a pinça, se tu ficar segurando e pressionando demais com a pinça, começa a doer demais essa musculatura, e por que a gente utiliza a técnica? Porque o músculo não aguenta muito tempo, o músculo chega uma hora que o troço durece ali, cansa, fadiga e já era, ele não aguenta mais nada, ele não aguenta nem segurar a baqueta mais, então se tu depender do músculo, tu não vai aguentar muito as músicas, tu não vai aguentar muito tempo, tu é obrigado a recorrer à técnica para te garantir, sacou? E aí o que acontece? Eu tinha essa mania de pressionar demais, porque eu tinha um medo terrível de deixar a baqueta cair, aí eu pegava e botava gripe, botava esparadrapo, botava chiclete, botava tudo para a baqueta não cair, mas não é o segredo, até porque tu bota esses montes de cacareco na tua baqueta, tu vai deixar a tua pegada ruim, o contato com a baqueta vai ficar um contato ruim, não é interessante, isso não é um caminho, né? O caminho é o que? É tu aprender a técnica, velho, a técnica de segurar certo na baqueta e movimentar certo, Então, primeira coisa, para quem tem medo de deixar a baqueta cair, se tu toca com esse dedinho mindinho ou o dedinho mindinho anelar fora do contato com a baqueta, é muito provável que ela vai cair porque tu já estás dando muita responsabilidade para a tua pinça, ou seja, a carga de tensão está toda jogada em cima da pinça e pouco distribuído nos outros dedos, então eu aconselho a tu soltar mais a pinça, inclusive até tocar, soltando às vezes o teu dedo indicador para elegar, para exercitar essa coisa de distribuir a responsabilidade também nos dedinhos mindinho, né? E aí tem gente que deixa o dedinho lá solto assim, deixa o dedinho sem contato com a mão para poder deixar a baqueta mais molinha e tal, completamente errado, isso aí é uma, como é que chama? Não ia falar, uma heresia, tá? É uma heresia, deixar o dedinho mindinho para fora, cara, é perder completamente contato com a baqueta, é perder completamente o controle das baquetas, mas enfim, quando a gente estuda dinâmica a gente tem bastante essa percepção, tu precisa desse controle dos dedinhos mindinhos aqui para controlar a baqueta, para que a baqueta não fique voltando demais, quando ela volta demais tu não consegue fazer ghost notes, né? Voltou demais, a baqueta, se voltou ela já ganhou poder para dar outra nota forte, ela não tem condições de tu dar uma nota fraca saindo a baqueta vindo daqui, se a baqueta está aqui em cima, se eu deixar cair ela já vai vir forte, então para ela vir fraca ela obrigatoriamente tem que ter pouca distância da pele, obrigatoriamente, não é questão de força, é questão de altura, né? Então, o que que acontece? Quando tu não tem o hábito de segurar a baqueta usando todos os dedos da mão, naturalmente tu acaba forçando muito os dedos da pinça, que aí tu tensiona muito a pinça, aí chega uma hora que a musculatura não aguenta, e aí as baquetas vão ter um risco muito grande de cair. Então, o que eu aconselho, cara, durante o toque, olha só, a baqueta tem que estar molinha dentro da mão, durante o movimento ela tem que estar molinha, quando tocou, é só naquele momento que tu dá uma firmada, tu dá um choque na baqueta, ou seja, tu gasta a tua energia somente no momento pós-toque, ó, sacou? Durante o movimento tu deixa a baqueta fluir, deixa a baqueta, né, um pouco mais leve, não prende ela tanto, porque se tu fica prendendo no groove todo, nas viradas todas, primeiro o som vai sair uma merda, e segundo a tua movimentação vai ficar muito ineficaz, muito ruim, né, e tu vai cansar muito rápido, principalmente a tua pegada, ok? E aí, Gatera, olha só, eu quero aqui rapidamente te agradecer por ter assistido esse conteúdo até o final, se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, né, tu não tem noção de como isso é importante pra mim, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, pra tu sempre receber conteúdos novos e fazer parte da nossa tribo aí, a gente aprender junto, tá? Aproveita pra ativar as notificações, né, pra tu sempre receber os avisos aí que tá rolando conteúdos novos, e se tu quiser aprofundar mais teu conhecimento, aprender um pouco mais a fundo, né, sobre viradas, sobre levadas, se tu tá começando agora na batera, se tu quer aprender a leitura rítmica, se tu quer aprender ritmos como sertanejo, por exemplo, eu tenho cursos online de vários segmentos aí, então tu pode ficar à vontade pra dar uma olhadinha aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos primeiros comentários ali do vídeo, tá? Bicho, obrigado, é nóis, estamos juntos, até os próximos vídeos, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri